Cavalgada do produtor Rural de Caxias, o prefeito Fábio Gentil aqui liderando aqui a... Cavalgada chegando aqui na feirinha da gente. Aê, Paulinho! Beleza, meu amigo Julimar! A fera! Rapaziada aí do Cataral, tá gostando uma! É a máquina quente do sucesso! Olha aí! Vou ver aqui o prefeito Fábio Gentil aqui chegando na feirinha da gente. O rei do peixe, minha amiga Adriana Moura!